A escala de pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, em 2023, já está disponível para consulta conforme calendário publicado no Diário Oficial de Minas Gerais. A alíquota do IPVA em Minas Gerais varia de 1% a 4% sobre o valor do veículo. Para automóveis novos, a base de cálculo é o preço que consta no respectivo documento fiscal de venda. Para os veículos usados, o cálculo leva em consideração a média de mercado no fim do ano anterior ao da cobrança. Em ambos os casos, é considerado o ano de fabricação. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, o imposto será cobrado a partir do dia 13 de março e poderá ser pago em parcela única ou parcelado em até três vezes com vencimento de acordo com a placa do veículo. O IPVA inferior a R$ 150 não poderá ser parcelado. O contribuinte poderá efetuar o pagamento do IPVA com desconto de 3% sobre o valor do imposto, desde que o faça em cota única até a data fixada para o pagamento da primeira parcela. Caso o veículo esteja com a documentação em dia nos anos de 2021 e 2022, o proprietário terá mais 3% de desconto. A escala de vencimentos do IPVA ficou assim. Veículos com placas final 1 e 2, a cota única ou primeira parcela será no dia 13 de março, a segunda parcela no dia 13 de abril e a terceira parcela no dia 15 de maio. Já para os veículos com placas terminadas em 3 e 4, a cota única ou primeira parcela será no dia 14 de março, a segunda parcela no dia 14 de abril e a terceira parcela no dia 16 de maio. Para quem tem veículos com as placas terminando em 5 e 6, deverá pagar a cota única ou primeira parcela no dia 15 de março, a segunda e terceira parcela deverão ser pagas nos dias 17 de abril e 17 de maio. Agora, se o seu veículo tem a placa terminada em 7 e 8, o vencimento da cota única ou da primeira parcela é no dia 16 de março, sendo que a segunda e terceira parcelas vencem nos dias 18 de abril e 18 de maio. Já para os veículos com placas terminadas em 9 e 0, a cota única ou primeira parcela será no dia 17 de março, a segunda parcela no dia 19 de abril e a terceira parcela no dia 19 de maio. Ainda não foi divulgado o valor da taxa de renovação de licenciamento anual de veículo em 2023. Neste ano, o valor foi de R$ 135,95, com vencimento em 31 de março. O pagamento do IPVA será efetuado nos agentes arrecadadores autorizados a receber tributos e demais receitas estaduais de duas formas. A primeira é sem a guia de arrecadação. Neste caso, o contribuinte poderá informar o renovando o veículo em bancos e lotéricas e o agente arrecadador emitirá o comprovante de pagamento. A segunda forma de pagamento é quando o contribuinte possui o documento de arrecadação estadual que pode ser emitido diretamente no site da Fazenda Estadual, informando o Renavando o Veículo.